Meu Deus, olha que doideira! O Homem-Aranha, ele vai querer ficar salvando diversos vilões no vídeo de hoje. Mas ele é muito burro porque não se confia em vilões. Essa vai acabar sendo a lição de hoje pro nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. E no final das contas, a família dele vai acabar parando numa ilha de tubarões. Super perigosa! Então assiste o vídeo até o final pra ver se o Homem-Aranha vai conseguir salvar a sua família e derrotar esses vilões. Bora lá! Eita, caraca! Olha o que que tá acontecendo ali! O Duende Verde está caindo de um penhasco! Galera, isso é uma tarefa pro Homem-Aranha porque mesmo o Duende Verde sendo um vilão no Homem-Aranha não pode deixar ele se machucar porque ele é um super-herói! Então bora salvar o Duende! Ai, tô caindo, meu! Ai, ai, ai! Calma, Duende! Eu vou dar um jeito, amigão, fica tranquilo! Aqui, calma! Pula, carrinho, pula! Vai, 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 vai! O Homem-Aranha me ajuda! Eu sou um vilão, mas preciso da ajuda sua! Tô indo, Duende! Fica tranquilo! Pera, 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 pera! Eu vou dar um jeito! Duende, segura, segura, segura na minha mão! Vem, velho! Vou te puxar, vou te puxar! Vou te puxar! Calma, calma, calma! Ai, não! Galera, finalmente o Homem-Aranha conseguiu recuperar o Duende Verde, mas será que foi uma boa ideia ele liberar o vilão? Duende! Yeah! Obrigado, Homem-Aranha! Você é o melhor herói de todos! Você gostou de mim, né, cara? Adorei! Isso foi tudo graças ao meu super novo Ruiner 2000! O meu carro com paraquedas! Você conhece esse carro, Duende? Conheço! Deixa eu dar uma olhada nele! Entra aqui que eu vou te dar uma carolinha só pra te mostrar o que ele faz! Pessoal, olha que carro incrível! Ele merece o seu joinha! Não, não, não! Volta aqui, Duende! Volta aqui, Duende! Você nem... Ai, não! Eu vou roubar esse Ruiner agora! Não, não, não! Você nem deixou mostrar, seu idiota! Ai, que droga! Cadê esse maldito? Ele vai usar... Gente, olha aquilo! O carro tem um paraquedas, mas o Duende Verde não pode roubar o carro pra ele! Ai, eu sabia que não era uma boa ideia eu salvar um super vilão! Duende Verde! Sai de cima do meu carro! Epa! Ai, droga, droga, droga! Eu vou te recuperar! Ai, maldito que você vai pegar esse carro paraquedas porque ele é meu! Anda logo! Ai, caramba! Pra onde você tá indo? Pra onde você tá indo? Para onde? Se eu te contar se você vai saber, né? Eu quero fugir de você! Volta aqui, Duende! Volta aqui agora! Eu sequestrei ela e a ilha de tomar um ex está cheia da sua família! Galera, o Duende Verde tem problema de didática! Mas ele praticamente falou que ele sequestrou a minha família e levou para uma ilha de tubarões super perigosa! Ai, caramba! A sua família vai virar comida de tubarão! Ai, que porcaria! Eu perdi o Duende Verde! E agora o que eu faço? Ha, ha, ha! Chegaram nesse posto pra pegar a família do Aranha! Enquanto isso, vai abastecer porque tá vazio! Oh! Alguém pode abastecer pra mim? Eu vou lá dentro pegar aqueles malucos pra amarrar o carro! Ha, ha! Ah, rosquinhas! Adoro rosquinhas! Ah, ha, ha, ha! Estão aí, seus pestinhas! Ha, agora, Mulher Aranha! E, Bebê Aranha, vocês vão ser presos e não tem direito a fala alguma! Tá preparada pra virar comida de tubarão? Ai, me salva, Duende Verde! Me tira daqui! Eu vou quebrar as suas algemas e eu vou sair dessa prisão, seu chato! Cala essa boca! Você vai virar comida de tubarão, garota! Agora eu vou te prender no meu carro! Não, Tia Duende! Não, Tia Duende! Não me entende! Ha, 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 ha! Ah, ah, ah! Estão preparados? Vamos soltar! Não, Duende! Me tira desse carro! Meu papai vai me salvar! Vou te tirar do carro pra botar diretamente naquele barco! Ah, esse é o carro do meu pai! A cor é meu! Aqui eu vou te botar... Aqui eu vou te botar... Aqui eu vou te botar... Aqui eu vou te botar água, idiota! Nunca! Eu sou o Duende! Agora você vai ficar preso naquele barco cheio de tubarões em volta! Não! Ai, não pode ser! Olha aquele Duende! Ele é um maldito! Ele prendeu a minha família em praticamente uma ilha! Ou melhor, um barco cheio de tubarões em volta! E não são tubarões comuns! São tubarões homens! Tá, bom! Deixa eu... Uhul! Aqui meu paraquedas! Tá, o primeiro passo pra essa missão vai ser eu recuperar o meu carro! E depois dar uma pancada na cabeçola do Duende Verde! Porque ele é muito chato! E eu não sei porque eu salvei aquele porcalhão! Ele é muito idiota! E ele acabou me trolando e roubando o meu carro e a minha família! Tá, eu vou chegar devagarinho aqui atrás dele, bem no silêncio! Ah, ah, ah! Vocês estão preparados para eu apertar esse dispositivo? E os tubarões engolirem vocês? Ah! Galera, a gente não pode deixar os tubarões engolirem a nossa família! O Homem-Aranha tem exatos um minuto para salvar a vida deles! Vamos, galera! Vou acabar com vocês! Vou me esconder aqui quietinho... Sete! Ah, um minuto! Aqui, calma aí... Caramba, minha família tá ali! Meu bebê tá pedindo ajuda! Já sei, já sei! Aqui... Aí, Duende! Vai se molhar! Ah, não! Otário! Ah, essa é a água tóxica! Não! Bebê-Aranha, eu vou tentar te salvar! Ah, calma aí, será que esse carro... Uou, uou, uou... Uou, uou... Ah, ah, calma! Eu tenho que salvar a minha família! Nunca! Eu vou pegar essa mulher e dar por tubarões! Vem aqui, mulher! Ah, ah... Ah, ah... O Duende já tinha... Não, não, não sai daqui, Duende! Última! Toma, Duende! Ah, beleza! Eu consegui salvar a minha família! E agora eu estou tranquilo! E o Duende Verde, ó... Toma essa, Duende, seu otário! Yes, galera! O Homem-Aranha venceu mais uma briga aqui no mundo do GTA V! E agora ele está são e salvo junto com a sua família! Hum... Ah, eu te amo, meu amor! Ah! Ah! Socorro! Aranha, me ajude! Galera, eu não acredito! O Venom está em apuros! Já sei! Vou pegar o meu carro e eu vou salvá-lo! Aqui! Me ajuda! Fica tranquilo, Venom! Já estou indo! Calma, Venom! Ah, me ajuda, me ajuda, Aranha! Vou te salvar, calma! Aqui! Uou! Esse carro é o melhor do mundo! Parece o Luva de Pedreiro! Aqui! Deixa eu te puxar! Calma, Venom! Vai ficar tudo bem! Segura aqui! Ah! Yeah! Consegui te salvar! Obrigado, Aranha! Muito obrigado! Que tal maneiro! Gostou do meu carro, Venom? Adorei! Pera aí! É melhor sair dele! Ah! Tchau, Aranha! Tchau, Aranha! Ai, droga! Que filho da puta!